Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Maria Eduarda da Trilma 3003B da professora Jennifer. E fiquem agora com o meu vídeo que eu dublei a Rainha de Copas. Quem roubou três das minhas tortas? Foi você que roubou? Não, Majestade. Roubou as tortas? Não, Majestade. Você roubou as minhas tortas? Não, Majestade. Suco de amor alesca. Eu estava fomento, eu não fiz fomeiro. Fomei a cabeça! É a Alice? Eu acredito que sim. O que ela está fazendo com o meu querido Jaguadati? Parece que ela está matando ele. Acha a Alice, Stane! Acha! Quem é essa criatura adorável? Ahn, minha nova favorita. Ela tem um nome. Ahn? Parece que a Rainha esqueceu o seu nome. O nome dela é Ahn, idiota! Adoro uma execução matinal. Vocês não? Sem Majestade. Falsos! Hipócritas! Embosteiros! Cozem as cabeças! É muito melhor ser temida do que ser amada.